O Rolho Rozi, Rozi, o Rolho na medida O Rolho na medida, o Rolho na medida Juma e o Rolho na medida Juma e o Rolho na medida Cada que se derrubou e derrubou Se derrubou e derrubou Mas eu sou uma roda Que se eu vou a chuma 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 Amém. 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 É o meu sábado, desde a minha vez que morreu Tem a dor do universo, tem a palavra do seu vento É o meu sábado, é o meu sábado, é o meu sábado É o seu senhor, é o seu senhor, é o seu filho do amor É o meu sábado, é o meu sábado Jesus!